Eu quero uma pequena pergunta, meu nome é Javier, da agência France Press. Essa carta de São Paulo, o senhor falou que foi entregue para o governo de Rio, de São Paulo, de Minas. Falaram alguma coisa quando receberam essa carta? Vamos fazer alguma coisa ou vai apagar bem da carta? Não, eu não recebi nenhuma resposta. Nenhum sinal de fumaça foi dado. Não. Mas depois disso, Gerson Kelman foi escolhido o presidente da Sabesp. É verdade. Coincidência, não é? Em São Paulo, nós tivemos o professor Benedito Braga, que até recentemente era presidente do Conselho Mundial das Águas, e o professor Gerson Kelman, que foi presidente da ANA, que agora é presidente da Sabesp. E, evidentemente, são duas autoridades em recursos hídricos que agora estão à frente do sistema de gestão e seguramente se espera uma mudança substancial no sistema de gestão de recursos hídricos em São Paulo. O professor Gerson Kelman é um dos signatários da carta. O professor Benedito Braga participa do grupo de gestão, do grupo de recursos hídricos da academia. E, portanto, espera-se que a presença dessas autoridades, que são autoridades mundiais reconhecidas com capacidade mundial, possa fazer diferenças na gestão. Tem uma coisa que eu queria comentar, que é o seguinte, os sistemas burocráticos, e aqui tem muita gente que trabalhou como gestor, como pesquisador, a minha visão, e eu já compartilhei isso com muitos pesquisadores e muitos gestores, é de que o sistema burocrático brasileiro, implicado nas agências, o professor Aragão foi presidente do CNPq, me sucedeu e ele sabe bem do que eu estou falando, o sistema burocrático imbricado nas agências não tem capacidade de incorporar inovações. Tem muita dificuldade para incorporar inovações na gestão. Não é verdade, Pedro? Essa é a visão que eu tenho, Marcos. Você tem grandes dificuldades, o mecanismo burocrático, não é nem má vontade, é o mecanismo, a burocracia do país. O sistema é difícil de incorporar inovações. Nós precisamos de um enorme volume de desenvolvimentos tecnológicos na gestão das águas. Existem tecnologias que podem ser colocadas à disposição, mas incorporar essas inovações tecnológicas no sistema de gestão é muito difícil, porque a burocracia é refratária, a burocracia não são nem as pessoas, é a arquitetura do sistema burocrático que não deixa. Isso é uma grande dificuldade para o país. Não é só na área de recursos hídricos, não, é em todas as áreas. Esse é um grande problema. Eu queria perguntar para o professor Canedo. Boa tarde, professor. Você falou, professor, sobre aumento de tarifa e bônus para poupadores. Não só no Rio, mas no Brasil inteiro, em tempos de, entre aspas, fartura de água, já temos muitos casos de gato de furto de água, seja na outorga por uma indústria ou da distribuidora por parte de uma residência. Em um cenário de aumento de tarifa, pode-se imaginar que vai aumentar, e é algo que você não vê a olho nu. É muito difícil você perceber que está sendo feito a olho nu. Eu queria saber do senhor até que ponto é possível detectar a subtração dessa água, seja na outorga ou seja no usuário final. E a Reboque, eu já vi em certas revistas, meios de comunicação, falarem sobre as perdas naturais de uma distribuidora. E já ouviu falar que a CEDAI tem um índice de perda de 30% e, em determinados países, esse índice é por volta de 15%. Queria também entender a que se deve a essa disparidade e se está incluso nessa perda, nesses 30%, a subtração de água. Então, vamos ver. São pontos cruciais. É claro que o aumento de tarifa tem suas dificuldades. Eu imagino o aumento de tarifa é proporcional à reservação, ou seja, ele é proporcional à dificuldade. Quanto mais difícil ou quanto mais escassa a água, mais cara ela é. Se ela voltar à normalidade, o preço cai. Bom, tem essa dificuldade, que se eu aumento de tarifa, eu estou indicando que o roubo, sim, estou incentivando o roubo no sentido que, olha, você vai ficar mais caro, então roube mais. Isso é o calcanhar de Aquiles dessa medida. Mas tem que ser enfrentado, porque os malefícios, que são esses que você está apontando, são inferiores aos benefícios. Então, o saldo é suficientemente positivo. E outra coisa importante é que uma das tarefas, quer dizer, quando eu disse que o governador é o maestro e tem que dar ordem para cada um, tem que dar ordem interna também, para o próprio governo e para as empresas de distribuição de água, a Capital Mistro, a CEDAI. Não é razoável que o governo não tenha suas metas. Ele tem que ter metas claras, comprometidas com a população e prestar conta se está cumprindo. Não é meta de 10 anos, que aí nunca cumpre, entendeu? Sempre está por cumprir. Tem que ter metas de curto prazo, mesmo que sejam metas intermediárias. Quer dizer, olha, se eu imagino que eu vou diminuir as minhas perdas, sair de 32 da CEDAI para 15, 10 anos, eu tenho que ter metas semestral. Esse semestre é de 32 para 31,5. E mostra. Porque se não, se eu vou cumprir daqui a 15 anos, aí daqui a 15 anos eu me esqueci qual era a sua meta. Então, essas dificuldades têm que ser trabalhadas. Por exemplo, você falou em perdas, vamos ver as dificuldades estariam fora. Perdas das empresas de saneamento. Tem que combater, tem que ter um plano. E são coisas que são fáceis. Por exemplo, se diminuir a pressão na linha, você diminui a pressão. Aquilo que a professora falou, menos pressão, menos vazamento e menos contaminação, porque diminui a intermitência. Mas a pouca pressão na linha faz com que o fim de linha fique sem água. Porque se eu começo com pouca pressão, ao final nem chega. Então, o que tem que ter? Pouca pressão aqui e um booster, quer dizer, um aumento localizado. Quer dizer, a partir de quando a pressão começa a diminuir, eu enfio o caminhão PIP e bombei o água lá, para poder atender o fim de linha. Enfim, tem muitas coisas a serem feitas. Não são fáceis, mas tem que ser iniciada. E tem que medir. Medir e colocar para as pessoas o que está acontecendo. Nós sabemos que há uma quantidade grande de não faturada, que faz parte do processo de perdas. Nós temos que combater isso. Tem que ter uma blitz para diminuir. Não vamos zerar. Nós não vamos zerar. Mas podemos diminuir as perdas de forma... Olha, vamos botar assim, olha. Benchmark para o Brasil. O Brasil é um país subdesenvolvido, cheio de problemas. 15%. Eu não aceito nada menor do que entre 15 e 20. Vamos ser um pouco benevolentes. Entre 15 e 20 eu aceito. Acima de 20 está vergonhoso. 32 é de enfiar a cara, enfim, não poder olhar nos olhos. Porque não é lógico que você perca um terço da água que produz. Não tem nem que isso nenhum. É bom citar um exemplo aqui, pertinho de nós. Niterói, no frigir dos ovos, conseguiu fazer uma mudança na empresa de saneamento. Ela se tornou uma empresa privada. Eu não estou defendendo da privatização de empresas de saneamento, hein? Mas esse fato ocorreu. E a produção de água de Niterói não é da empresa. A empresa tem uma quantidade. Ela só pode comprar água da SEDAI, que é quem produz, e está limitada a tantos metros cúbicos, 3 metros cúbicos por segundo. Não é esse o número não, mas enfim, só aqui para raciocinar. Então, o Niterói não conseguia abastecer a sua população há 10, 15 anos atrás. Não conseguia. E foi privatizada. A empresa falou, eu quero mais água. A SEDAI não, senhor, o senhor está limitado a 3. Não lhe dou uma gota a mais. Então, a empresa teve que fazer a seguinte mágica. Com a mesma quantidade, distribuir para aquelas pessoas que lá existiam, e para o aumento populacional, que em Niterói foi extraordinariamente grande. Porque Niterói, nos últimos anos, aumentou muitíssimo a sua população. Bom, a empresa conseguiu. Como? Ela não inventou água. Ela acabou, diminuiu as perdas. Ela está com um nível de perda de 17%, daquele tipo que você tem aquele olho complacente. Quer dizer, não critica, mas também não faz nenhuma festinha. 17% não é mais do que obrigação. E foi o que a empresa fez. Ela saiu de 40 para 17. Essa economia, ela deu ao povo. Então, é possível e não é difícil. E nem é muito caro. Essa empresa é privada. Ela não vai investir se não tiver volta. O que ela fez? Acabou os canos. O professor Tundiz contou que lá na cidade dele, que é São Carlos, os canos são de 1908. Capital da tecnologia. A professora Sandra lembra que no centro da cidade tem canos de chumbo. Aqui no centro mesmo. Então, o que tem que ser feito? Investimento para tirar esses tubos que sua vida útil já levaram há muito tempo e substituir. Tem que ter um plano de consertos, de encanamento que foram, não só rápido, como de boa qualidade. Porque aqui se faz um conserto ruim que logo, logo estoura de novo. Então, nós temos um sistema embutido na cidade que é um chafariz a cada dia. E o tempo de conserto é ridiculamente ruim. Na CEDAE é hoje de 48 horas. Isso, repara, são 48 horas que aquele cano vaza. Nós pedindo para você, suponha que o governador peça para você poupar, que ele não fez. Mas suponha que ele faça. Eu digo, vou poupar, mas olha, tem aquele cano ali há 48 horas vazando, ninguém está fazendo nada. Tem que ter um esforço para diminuir. Eu não estou querendo que se transforme de 48 horas para 4 horas, não estou. Eu estou querendo que seja de 48 horas para 47,5. Tem que ter um drive, o gradiente tem que ser positivo. Eu sou, enfim, ok, eu tenho paciência de jo, mas se mova na direção. Se você se mover, não, eu vou chegar 47 horas daqui a 5 anos. Tá bom, pelo menos se moveu e agora a gente luta para que aumente o gradiente. O pior é que não há nenhuma ação. O gradiente é nulo quando não é o negativo. Singapur é 5% a perda na rede de água tratada. Alemanha é 10%. 10%, Japão é 10%, Austrália é 10%. Repara, 10% é um país legal. Entre 15% e 20% é um país que você já está começando a escrever com P minúsculo. Acima de 20% é vergonha, tinha que ficar de castil andando para a parede. E tem cidades em que a perda, não vou falar o nome da cidade aqui, mas 60% perda na rede de água tratada. Você só tem que falar o nome da cidade. Belém, pronto, Belém. 60% de água tratada perde-se na rede. Imagina uma empresa, eu vou dar um exemplo, uma Coca-Cola, que perdesse na sua rede de distribuição 60% da Coca-Cola. Então, mas o que o professor acabou de dizer é o seguinte, não há sinalização, por quê? Porque, mais uma vez, a burocracia dos sistemas de água, ela é refratária à inovação, porque tem mecanismos, tem tecnologia para isso. Não é um bicho de sete cabeças, não é... Hoje, com nanotecnologia, hoje você envia um sistema de detecção com microcâmeras, eu inventei um sistema desse, eu tenho um sistema, eu miniaturizei um sistema de medição de qualidade de água, que está sendo analisado pela FAPESP, nós vamos colocar o sistema de medição de qualidade de água dentro do cano, junto com uma microcâmera, para detectar vazamentos. Então, tem tecnologia disponível, mas há uma dificuldade da burocracia do sistema de incorporar essas inovações. Então, eu acho que esse é um ponto que a meta deveria ser, vamos perder menos água na rede, é uma meta, vamos trabalhar para isso. Fabiola Ortiz, eu escrevo para o site Uefo, de notícias ambientais, e para uma plataforma britânica de cria especializada em clima, mas são comentários gerais, que as perguntas específicas eu vou depois, não tem problema. Falou-se, então, dessa falta de transparência mesmo de informação, especialmente para a população, nós tivemos um período eleitoral recentemente, no final do ano passado, esse tema, eu queria saber na opinião de vocês, foi ignorado, faltou ética por parte, enfim, naquele período eleitoral de tratar esse tema? Uma pergunta, enfim, em seguida falamos muito também, já o Canedo falou bastante sobre bônus, poupar bastante água, aumentar a tarifa para obrigar o consumidor a poupar. Mas, em relação ao uso de indústrias, o parque industrial e agropecuário utilizam muito mais do que apenas nós, cidadãos, famílias. Esse custo vai recair sobre a gente? Vocês defendem que deve aumentar isso também lá para o parque industrial? Irrigação? Obrigada. Falou, eu tenho... Deixa eu falar sobre o debate político. No caso da eletricidade, houve o debate. Quer dizer, isso já há algum tempo. Então, houve uma pressão sobre o governo e faltou a resposta. A questão foi colocada com bastante insistência em vários momentos, mas não houve as ações correspondentes. O governo apostou que viriam as chuvas com intensidade capazes de regularizar o sistema. Isso era muito improvável de acontecer dados níveis baixos. Os reservatórios hidrelétricas são um sistema geminado de águas. A água deve ter uso múltiplo. Mas eles têm uma gestão própria, nacional, porque o sistema é interligado. Existem usinas no norte, no sul do país, Tucuruí manda energia aqui para o Rio, como Itaipu também manda, ou para São Paulo, ou para Minas Gerais e para o país todo. Então, é um sistema interligado. É bem feita essa gestão. Porém, faltam usinas e também as usinas termoelétricas que entram em complementação são muito ineficientes, oneram muito o consumidor. Quando elas entram em operação, como estamos fazendo agora, nós temos que pagar por isso. Quer dizer, o sistema de geração termoelétrica brasileiro é muito ineficiente. Agora, o assunto foi colocado, que era essa a sua pergunta. Não foi resolvido, não está resolvido. Com relação à água, eu acho que foi discutido também, mas não com a intensidade que provavelmente deveria ter sido discutido. E, na verdade, nos debates e em toda a discussão que houve no período pré-eleitoral, não houve nenhuma menção específica sobre planos, projetos, propostas com relação para enfrentar não só a crise, mas enfrentar o problema dos recursos hídricos no Brasil. Aliás, houve uma pouquíssima discussão sobre o problema ambiental no Brasil, porque o problema hídrico é um dos componentes do problema ambiental que é muito sério no Brasil. Porque, se você olhar os índices de desmatamento, a poluição industrial, poluição do ar, poluição do solo, poluição das águas, em geral, e contaminação. O problema do tratamento de esgoto, ninguém mencionou, foi muito pouco mencionado. Um dos graves problemas do Brasil é a falta de tratamento de esgoto. Sobre isso, nós temos nos debatido, todos nós aqui dessa mesa e muitos outros profissionais têm falado, têm escrito, têm dito que é fundamental esse país tratar esgoto. Eu cheguei a mandar uma mensagem para o presidente Dilma, que, ao invés de fazer o trem-bala, devia gastar o dinheiro do trem-bala para tratar esgoto. Porque o professor Celso Fultado sempre dizia, no Brasil há uma confusão entre desenvolvimento e modernização. E é o exemplo que eu dei. Trem-bala é modernização, tratar esgoto é desenvolvimento. O trem-bala, você não vai mudar um ponto no IDH, mas tratar esgoto vai. E aí, se tivesse tratado, agora podia fazer reuso. Então, esse é um problema, um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. Tratar 100% de esgoto. Quanto é no Rio de Janeiro? São Paulo é 30%, 40%, mas na maioria do país a média é muito baixa. A ANA tinha o projeto e funcionou, porque tem municípios da minha região que usou o projeto, como é que chamava, o PRODES, que era um projeto de uso, premiar prefeituras que tratasse esgoto, etc. Mas também acabou, funcionou por um período e acabou. Então, eu acho que esse é um outro problema. Não foi discutido suficientemente com a intensidade e a profundidade que era necessário em um debate público sobre o problema. Se eu complementar um pouquinho do reuso, o reuso é algo que nós devíamos incentivar. Eu diria que antes de incentivar, tem que fazer alguma coisa, desobstruir. Hoje, não há dificuldade técnica para aumentar o reuso. Há, eventualmente, dificuldade legal para aumentar, que não se sabe muito bem. Se você que for criar uma empresa para fazer reuso, você não sabe muito bem quais são os critérios que você tem que fazer. Será que se eu investir nisso, eu vou conseguir vender, eu vou conseguir autorização dos órgãos ambientais? Será que, enfim, tem um monte de será com ponto de interrogação. Então, a primeira providência é tirar os pontos de interrogações. Ou seja, o caminho está plano. Agora, se eu quiser melhorar, eu posso ainda lubrificar isso, eu posso dar incentivo fiscais às empresas a modernizarem suas máquinas, a comprarem máquinas novas que consumam menos água, a instalarem o reuso para suas águas servidas. Enfim, nós, aqui no Brasil, temos inúmeras empresas que vivem do reuso. Empresas tanto automobilísticas, empresas de tecelagem, produção de fio, que está aqui na linha Rio-São Paulo, no Vaceiro do Paraíba do Sul. Então, temos inúmeros exemplos bem-sucedidos. Mas eu creio que isso deveria ser um motivo de imensa preocupação das autoridades, mas isso não é uma política de curto prazo, é uma política de longo prazo, que tem que ser feito. Mas não é para resolver esse problema que nós estamos vivendo hoje. Hoje, nós já estamos com a água meio que contida para o abastecimento público, até exageradamente, como eu estava dizendo, parece que o mundo se restringe à boca dos familiares, que não é verdade. Por exemplo, esse corte de 140 para 110 mencionado aqui, obrigará as empresas do Baixo Guandu a encontrarem solução. É claro que elas tinham que encontrar solução, não estou dizendo que não tinham. mas é pena que tenha que ser assim, olha, para depois da manhã nós vamos ter que encontrar a solução. Por que isso não vem sendo um motivo de preocupação para o encontro de solução calma e gradual? Enfim, o que é isso? Isso é falta de planejamento. André Trigueiro, TV Globo, Globo News. Já que eu estou fazendo a última pergunta, eu vou procurar resumir, não vou colocar todas as questões que eu gostaria. no seguinte aspecto, quer dizer, ao que parece esse evento reforça uma impressão que eu acho que os colegas aqui já têm de uma gigantesca distância que separa os tomadores de decisão de quem pesquisa, se aprofunda em conhecimento e na condição de cientista é propositivo e diz, olha, está errado, precisa reagir, precisa fazer diferente. é assustador o que está nessa carta de São Paulo que confia um enorme passivo de planejamento e de competências. Eu acho que na mão do Ministério Público isso vira um libelo de acusação. Acho que é tipificável no Código Penal o crime de responsabilidade e o crime de omissão. Então, em bom português, eu queria que vocês fizessem, se possível, um de vocês, uma avaliação daquilo que acho que mais faltou, tem faltado nos últimos dois anos, que é gerenciamento de crise. Esquece não ter ouvido cientista. Posto que há um problema, qual é a capacidade, agilidade que se deve ter de resposta? O professor Canedo, desde o primeiro semestre do ano passado, pelo menos, vem dizendo, vai dar problema, tudo indica que teremos problema. O professor Pinguelli, dias atrás, apareceu na televisão dizendo, por mim, racionamento de energia já era para estar acontecendo há um mês. Essa academia, quando na votação do Código Florestal, lá são três anos, por escrito, junto com a SBPC e a Agência Nacional de Águas, denunciou, esse Código Florestal representa risco para a resiliência das bacias hidrográficas do Brasil. E tal qual se deu com essa carta de São Paulo, ninguém deu a menor bola. Então, eu estou aqui dizendo assim, vamos fazer mais do mesmo. A gente tem os cientistas se reunindo, fazendo a parte de vocês, dizendo, olha, está tudo errado, não tem gestão, não tem transparência, houve omissão, e lança-se uma carta, se coloca com elegância, com um certo prurido, sem dar nome aos bois, o que precisa ser feito. A pergunta objetiva é que ano de 2015 é esse que vem por aí, e o que é que precisa acontecer para você ter gerenciamento de crise de verdade. Porque se isso não é uma crise, eu não sei o que é. André, obrigada pela oportunidade. Eu comungo com você o que você está colocando. E, infelizmente, às vezes é muito frustrante até você estar do lado da academia, na qual eu trabalho, e ver que todo esse esforço de décadas que se faz, acreditando que é possível fazer desenvolvimento do país, e formando recursos humanos, que o principal produto que acontece é que não há vontade política, porque o status quo, do jeito que ele está, é muito interessante para algumas partes. A verdade é essa. Eu queria só complementar, André, chamando a atenção para um problema. Todo o desenvolvimento da ciência brasileira, em grande parte, foi financiado pelo governo. Os governos pagam para produzir conhecimento, para produzir recurso humano, e não usam depois esse conhecimento, ou usam muito pouco, ou não fazem, não prestam atenção no que os cientistas estão dizendo. Então, existe sim esse divórcio, nós estamos sempre muito preocupados com ele. A discussão do Código Florestal, também participei ativamente. Há um problema subjacente no Código Florestal, que a cobertura vegetal, não só é importante para produzir água, mas a cobertura vegetal controla a qualidade da água. O que tem sido gasto no tratamento de água, por desmatamento e por falta de cobertura vegetal, é tremendo, gasta-se 100 vezes mais para tratar uma água que provém de uma área não florestada do que uma área florestada. Uma área florestada, gasta-se R$ 2,00 a R$ 3,00, R$ 4,00 para tratar essa água, enquanto que uma não florestada, você gasta R$ 200,00, R$ 300,00. Então, tem um conjunto de informações, nós, nessa mesa aqui, mais outros centenas e milhares de cientistas no Brasil, pesquisadores, que têm dados, que têm teses, que têm informação. E nós temos que cumprir a nossa função como acadêmicos e como pesquisadores, mas eu chamei atenção para um problema, numa entrevista que eu dei para a época, recentemente, em que eu chamei atenção para um outro caminho, que é a dimensão dessa crise hídrica que está tomando, que é baseado num relatório, num trabalho que foi publicado no Science, há dois anos atrás, em que, se houver uma conexão entre problemas econômicos, problemas climatológicos e problemas de abastecimento de água, recursos naturais, de um modo geral, e de alimentação, você pode ter uma convulsão social. Alguns criticaram essa minha fala, mas eu continuo convencido. E tem exemplos em várias cidades brasileiras em que a população perdeu a paciência com a falta d'água, botou fogo na Câmara, começou a assaltar caminhões-pipa que estavam levando água para bairros. Então, há um risco também de você ter o que nós chamamos de social unrest devido a isso. Agora, isso devia alertar mais ainda os governos de que é necessário ouvir aqueles que têm o conhecimento e incorporar esse conhecimento. A questão dos esgotos, do tratamento de esgotos, nós temos falado há mais de 20 anos. Eu, particularmente, mandei carta para três presidentes da República através da academia, para o presidente Fernando Henrique, para o presidente Lula e para o presidente Dilma. E a resposta não veio. Isso me faz lembrar, o aeroporto de Praga tem uns coelhos que vivem na grama, mas os coelhos, os cientistas mostraram que são surdos, eles não ouvem por causa dos aviões. Então, eu acho que é isso, eu comparo isso aos coelhos surdos do aeroporto de Praga, não ouvem. Mas é isso. Legenda por Sônia Ruberti